Olá pessoal, boa noite, começar uma live com o mestre Grézio de Souza, uma fera histórica da Academia Carson Grace. Vou chamá-lo aqui para a gente já dar início ao nosso bate-papo. Vou chamar o mestre aqui para a gente já dar início a esse bate-papo. Ele, né, que é Faixa Coral, uma lenda histórica aí da Academia Carson Grace. Tudo bom, mestre? E aí, irmão? Tamo junto, tamo junto. Vamos lá. No final deu tudo certo, né? Deu, deu, deu. Ajuda do meu cunhado aqui. O cara é fera, ele me ajudou e aí facilitou pra caralho. Um abraço para ele. Agradece ele aí por mim. E, mestre, pra gente não perder tempo, antes de tudo, uma honra conversar com você. Toda a sua história dentro do mundo marcial, suas lutas de vale tudo ali, que deu pra ver o tanto que você era guerreiro. E todo o carinho, a história que você tem com o mestre Carson também. Sempre uma honra conversar com você. E, realmente, eu me sinto realizado. Já entrevistei ali quase todo mundo da Carson, mas faltava você. Bom, é uma honra pra mim também, bicho. Eu gosto de falar daquela época. Eu gosto de falar do Carson. Eu gosto de contar as histórias que tinham. O Carson era uma pessoa especial. E, porra, a gente tem que manter a memória dele viva o tempo inteiro, entendeu? Eu gosto disso. Aí a gente, vamos embora. Mete bronca. Faz as perguntas. Vamos embora. Com certeza. Vamos falar um pouco do seu envolvimento, do seu início, do seu envolvimento nas artes marciais. Seu pai também é um nome histórico dentro do mundo da luta. Fala um pouco do seu pai e do seu início também dentro das artes marciais. Então, eu comecei... Eu nasci dentro da luta. O meu batismo foi dentro do tatame, entendeu? Então, eu lutei... Desde quando eu nasci. Meu pai já tinha academia. Então, jiu-jitsu. Sempre no jiu-jitsu. Então, é muito tempo. Muito tempo treinando. Aí, meu pai sempre foi aquele cara linha dura. Aquele cara que chegava e falava assim, ó. Tá vendo aqueles caras lá embaixo? Aí eu olhava pela janela da academia. Tá vendo aqueles lá? São três caras lá. Vai lá e começa a briga com os três. Mexe porrada nos três. Quando tu estiver tomando porrada, eu vou lá e separo. E eu tinha que ir. Eu era garoto. Doze anos, dez anos, doze anos de idade. Eu tinha que ir. Então, quer dizer... A minha formação na luta foi assim. Não ter medo de ninguém. Não ter medo de nada, entendeu? E quando eu fui pra Carson Grace, eu encontrei um celeiro. Pra mim, é excelente. E o Carson era assim também. O Carson falava assim, pô, se você não quer lutar, se você tá com medo de lutar, não luta. Vai embora que tem outro pra lutar no teu lugar. E a gente... Pô, que isso? Era uma vergonha pra mim. Fala, pô, que isso? Eu quero lutar sim. Eu luto com qualquer um. Entendeu? Então, pra lutar... Eu fui forjado pra lutar. E pelo jiu-jitsu. Pelo caminho do jiu-jitsu. Meu pai era aluno do Hélio. E eu fui pra treinar na Grace, sem saber que a Grace era separada, e caí na Carson Grace. E o primeiro Grace que eu conheci pessoalmente foi o Carson. Então, aí eu colei com ele. E aí, depois é que eu vi que existia uma rivalidade. E aí eu já era tarde. Aí a rivalidade até com o meu pai, até hoje. E quando o meu pai começa a falar do jiu-jitsu, ele fala do Hélio, e eu falo do Carson, e a gente acaba se estranhando um pouquinho. Tipo, Vasco e Flamengo. Mas é normal, normal. É tranquilo. Entendeu? Mas aí é isso. Fala, fala. Mestre, quando você bateu o olho no Carson, daquele jeito dele, aquele jeito típico dele, falava alto, aquele bichão, não sei o que. Você já foi aquela empatia? Você já gostou dele assim? Ele também gostou de você? Como é que foi? Não. O que aconteceu foi o seguinte. Foi um pouco frustrante. Porque eu tinha os Grace como deuses. Eu fui criado pelo meu pai falando. Ele falava em hierarquia dos Grace. Você tem que falar os nomes dos Grace. São os cinco Grace mais graduados da história. É Hélio Grace, Carlos Grace, Jorge Grace e tal. E o único que não é o Pedro Emetério, que também é da antiga e tal. Eu fui educado assim. Então eu vi os caras como... Quando eu conheci o Carson, foi um pouco frustrante, porque não era aquilo. O Carson estava largadão. Estava até cochilando no sofá. Ele estava cochilando. Estava naquela cochilada no sofá. Mas só que quando ele soube que eu era filho do Grace, ele me recebeu muito bem, porque ele era amigo do meu pai. Então ele lembrou do meu pai, lembrou das gracinhas que meu pai fazia. Meu pai sempre foi muito molecão. E aí ele foi, brincou. Oh, seu pai! Oh, o Fred! Oh, não sei o quê! E aí foi criando um vínculo. Aí eu comecei a ver que o cara era humano. Além de ser Grace e tudo, mas ele era humano. E era muito amigo do meu pai. E aí colhei ali, fiquei se chicano, não teve jeito. Entendeu? Aí ele me botou para dar um treino com faixa roxa, na época. Eu conto essa história direto. Você já deve ter ouvido essa história até. Me botou para dar um treino com faixa roxa, que eu achei, eu fiquei puto, porque eu falei, pô, mas esse faixa roxa, esse cara, pô, não é nada. Mas não, passar a guarda do cara, eu não conseguia passar. Depois é que eu fui saber que se tratava do De La Riva. Que não era eu que não passava a guarda dele. Ninguém passava a guarda dele. Ninguém, né? Ninguém. Aí eu botei na minha cabeça de que eu só ia sair da Carson Grace depois que eu passasse a guarda do De La Riva. E eu virei o melhor amigo do De La Riva. Ficamos amigos. Eu ia almoçar na casa dele e ficava lá. Entendeu? Adorei a mãe dele. A mãe dele era uma pessoa maravilhosa. Os irmãos, maravilhosos. Família gente boa mesmo. E eu queria passar a guarda do De La Riva. Só que ele diz que eu passei uma vez, mas eu digo que eu nunca passei. Eu nunca passei a guarda dele. Mas foi ele o culpado de eu ficar na Carson Grace porque eu queria passar aquela guarda. Entendeu? Então, quer dizer, isso aí foi assim. Essas histórias que vão acontecendo. A gente tem lá... Eu queria treinar, passar a guarda. Eu treinava com... Tentar passar a guarda do De La Riva, que era a melhor guarda que tinha. Eu queria treinar a defesa de Armilok. Na guarda, eu caía dentro da guarda do Clóvis, que era o maior pegador de braço que tinha. Então, eu provocava o... O maior... O melhor de cada um dos meus companheiros lá. Eu provocava o melhor. Quando eu ia lutar no campeonato, eu falava assim, pô... Clóvis não pegou meu braço. Quase passei a guarda do De La Riva. Porra, fulano não fez isso. Quem é esse cara que vai fazer alguma coisa comigo? Entendeu? Então, a confiança que me dava nesses treinamentos foi fundamental para a minha carreira. Entendeu? Sem dúvida, a Carson Grace foi o que me deu essa base toda na minha formação. Entendeu? É. Eu quero mandar um abraço aqui para a grande lenda do Vale Tudo, um ídolo que eu tenho. Já entrevistei ele várias vezes. O grande Marco Ruas. Acabou de entrar aqui na live, está assistindo. Um abraço para ele. Sempre um prazer ter a presença dele assistindo às lives. Gigante. Gigante. Grande lutador. Grande lutador. Grande lutador. Campeão. Fora de série. Botou respeito em vários outros lutadores aí. Grande lutador. Um abraço para o Marco Ruas aí também. Um abração para ele aí. Tamo junto. Com certeza, Mércio. Aproveitando que você falou do Carson, muita gente tem essa dúvida. Você entrou ali na Carson ali no meado dos anos 80, ali mais ou menos metade dos anos 80. Nessa época, como que era o Carson, ele mesmo que dava os treinos para você ou ele ficava mais supervisionando que era o Saporito, Marcelo Alonso? Como é que era? Quem que eram os instrutores da época? E que ele ficava só na supervisão, olhando detalhes ou ele também, ele que dava o treino, ele que entrava dentro da sua guarda? Como é que funcionava? Não, na década de 80, nem Saporito nem Marcelo Alonso faziam parte da Carson Grace. Foi depois. Foi bem depois. O Marcelo Alonso, ele era aluno do Carlinhos Grace. Aí, quando o Carlinhos Grace se separou do Carson e foi montar a Barra Grace, o Marcelo Alonso, como era ali de Copacabana, não conseguiu ir para a Barra. Entendeu? Aí, ele ficou ali agregado na Carson. depois ele começou a dar aula na Carson. Saporito não. Saporito era aluno. Era aluno. Entendeu? Ele não dava aula. Agora, na época, quem dava aula ali era o... O Bolão chegou a dar aula durante um tempo. Ainda não era faixa preta, mas ele dava aula. Entendeu? Então, quer dizer, teve outros faixas pretas que davam aula antes, na década de 80, início da década de 90. Entendeu? E aí, eu fazia... Eu era um cara que eu era como se fosse um coringa. Entendeu? Eu era um coringa. Eu treinava no ringue dos faixas pretas, dos competidores. E treinava na aula dos faixas brancas e faixas azul também. Eu ia lá fazer a aula dos caras. Eu era igual um coringa. Eu treinava o dia inteiro. Entendeu? Então, fiz parte de vários. Tomei aula. Pode ter gente que vai falar assim, ah, o Cresce tomou aula comigo, mas porque eu frequentava a aula dele. Não é que eu tomava a aula com ele. Eu frequentava a aula do cara porque eu queria treinar. Entendeu? Então, na época, eu só treinava. Treinava pra caramba. Entendeu? Mestre, mas o Carson em si, como é que ele também, ele entrava dentro da sua guarda? Ele dava treinos individuais e ele ficava só olhando. Isso aqui tá errado, bichão. Isso aqui, ele ficava só olhando. E que eu não vi alguma coisa errada, ele falava. Não, o Carson só entrava na hora em que via alguma coisa errada. Aí falava, pô, bichão, tá fazendo isso aí errado. Isso aqui, bota a mão aqui, bota a mão ali e tal, isso aqui. Mas ele mesmo chegar ali e ensinar, dar aula, ele já não fazia mais não. Entendeu? Teve um caso que ele dava aula pra uns caras lá do Ceará. Os caras vinham pra cá pra fazer aula personal com ele. E aí ele ia, me acordava, porque eu dormia lá no quarto, lá na sala, na sala de personal dele lá. Ele ia, me acordava e pra eu ir ajudar ele na aula com os cearense lá, que os dois bichos eram grandes pra caramba. Os caras eram grandes. Aí eu ia lá, dava aula, treinava. Ele praticamente não botava o kimono. Ele botava o kimono, mas ele não fazia posição nenhuma. Eu que fazia pra ele. Aí chegou uma hora, um dos caras foi, chamou ele pra fazer um... Pô, mestre, vamos dar um treino. Chamou ele. Aí ele, pô, fez assim. Pô, cara, pô, não sei se eu vou fazer treino agora, não. Não, não vou fazer um treino, mestre, pô. Saia esse insistente. Aí o Carlton entrou na guarda, puxou ele pra guarda, meteu a mão, o Carlton tinha uma pegada, uma pegada violenta, entrou com a mão no pescoço, o cara começou a tentar se mexer, ele puxou e tal. Estrangulou, finalizou o cara. Aí o cara bateu, vamos lá, vamos lá. Não, não, não. Já acabou. Acabou, já. Tu já bateu, já. Não, acabou o treino. Já bateu. Tu não queria saber? Tu bateu. Acabou. Levantou. Não deu nem dois minutos de treino. E ele finalizou o cara. E aí não treinou mais. E eu fiquei perpétuo, porque eu vi o Carlton treinando, era raro. Entendeu? Era raro ver ele treinando. Ele já não estava mais naquela época de treinar todo dia, de querer treinar, de querer... Não, ele ia lá, falava, reclamava da posição que os caras tinham que fazer e pronto, tá boa. Entendeu? Só. Entendeu? Ele era muito mais incentivador, tá? Incentivador do que treinador. Entendeu? Ele era aquele cara que incentivava. Fala assim, pô, tem medo de quem? O treino é com os melhores. Pra jogo, entendeu? Então, a gente tinha essa confiança nele do caramba. Entendeu? Mas o Carlton era assim. Ele dava poucas posições, mas ele intervia nas posições que você estava fazendo errado. Isso aí não serve para o teu jogo. O que você está fazendo com isso aí? Isso aí não serve para o teu jogo. Isso aí não cabe no teu jogo. Esquece essa porra. Pensa nisso aqui. Pensa naquilo ali. Ele fazia muito bem isso. Entendeu? Isso aí ele fazia. Você deu esse detalhe aí. Eu já escutei algumas pessoas falar exatamente isso. Quando ele decidia fazer um treininho, a pegada era muito forte, ninguém resistia. Era uma coisa assim. Era a técnica muito apurada, né? Não, é. O cara, ele sabia onde botar a mão. Entendeu? Porque é o que eu falo até nas minhas palestras. O que eu aprendi com o Carlson é isso. Você tem que saber segurar e saber aonde segurar. Entendeu? Então, você sabendo disso, você já elimina metade da luta. E o Cassio fazia isso muito bem. Entendeu? Fazia isso muito bem. Botava a mão no lugar certo, tu tentava posturar, não conseguia. E quando eu via, já estava sendo estrangulado, já estava sendo finalizado. Entendeu? Ele fazia isso muito bem. Mestre, falando desse detalhe, né, que você acabou contando, desse treino com o pessoal do Ceará, na época estava dormindo ali na academia. Conta um pouco para a gente por que você teve que ficar na academia durante um tempo. Eu sei que você morava em Petrópolis, né? E aí você tinha que... A viagem para você talvez ficasse cansativa e tudo. E aí ele deve ter te convidado para dormir lá. Mas queira ou não, deve ser dormir no mesmo ambiente que o Carlson. Alguma coisa inusitada, engraçada deve ter, né? Conta aí um pouco para a gente como é que era dormir ali junto com o mestrão. Olha, rapaz, tu não tem ideia do que é. Uma, o Carlson adora música francesa, né? Então ele botava aquelas músicas francesas e tu tinha que ouvir a música francesa dele. Tu tinha que ficar ouvindo aquela porra. E outra, ele roncava muito. Mas roncava mesmo. Ronco mesmo. Então, dormir do lado do Carlson era uma aventura, entendeu? Só que, pô, como a gente tinha uma relação pai e filho, ele roncando, eu podia chegar lá e meter o pé nele. Porra, Carlson, empurrava ele para ver se ele parava um pouco, ele acordava, me xingava e voltava a dormir. Dali a pouco estava ele roncando de novo. Aí eu preferia botar, porra, bota a música, bota a música francesa aí. Aí ele botava a música francesa para eu não ter que ficar ouvindo os roncos dele. mas, assim, era uma pessoa totalmente simples, entendeu? Que não tinha, não tinha, não pensava, não pensava em nada demais. É simples, entendeu? Aquele cara que, ele dividia o que ele tinha com quem ele gostava. Entendeu? Teve uma vez que a gente desceu, ele me chamou para a gente fazer um lanche. Eu não tinha comido nada, estava sem comer nada, e falou, vamos lá, vamos tomar um açaí. E tal, aí desceu, aí sai andando ali em Copacabana, aí me passa um cara, Copacabana, todo mundo, tudo bom? Aí foi, pediu dinheiro a ele. Aí o Carson vai, porra, eu tenho dinheiro, peraí, puxou, eu não lembro quanto é que era, mas eu vou botar que fosse vinte reais, tá? Fosse vinte reais. Ele pegou, aí tinha aquela nota de vinte, pá, deu para o cara, eu falei, caraca, caraca, deu vinte reais para um mendigo, cara? Tô lá, ele, caraca, e fomos para o lanche. Ele pediu o lanche, comemos, na hora de pagar, e não tem dinheiro, deu tudo para o mendigo, ele deu todo o dinheiro dele para o mendigo, entendeu? Então, isso aí mostra que é um cara que é desapegado, ele era totalmente desapegado, ele não tinha apego a ter dinheiro, não, ele era totalmente desapegado, o cara precisou, ele pegou e deu, sem pensar que ele ia precisar do dinheiro depois, entendeu? Isso, para mim, já foi uma aula, uma aula violenta de vida, entendeu? De vida. Poucas pessoas me ensinaram, com um gesto desse, me ensinaram que o Carson Grace me ensinou com esse gesto, entendeu? Ele é totalmente desapegado, isso aí, então, quer dizer, é o Carson Grace assim, entendeu? Era assim, entendeu? Eu curto falar muito dele, me emociono, falando dele, me emociono, entendeu? Mas eu curto falar dele, porque eu não posso deixar que essas histórias morram, que essas histórias acabem, entendeu? Porque foi um cara, foi um cara que ele fez a diferença, entendeu? Ele fez a diferença. Ele pegou a Grace, a família Grace, e rachou, e começou a ensinar para não Grace, para ganhar dos Grace, ele fez, ele fez um estardalhaço no jiu-jitsu. Foi ele que criou essa onda toda do jiu-jitsu, entendeu? Que está no mundo inteiro aí agora, foi ele que criou, entendeu? O cara foi, morreu pobre, morreu pobre, mas foi o cara que fez, porra, que muita gente não conseguiria fazer, entendeu? Foi um mestre tanto no jiu-jitsu quanto na vida. bacana o seu depoimento, dá para ver a emoção aí na sua fala. Eu me emociono, eu me emociono mesmo. Tem um vídeo meu que eu choro e tudo, aí eu ia apagar o vídeo, falei, não vou apagar não, deixa eu chorando lá, eu contando a história que ele comprava comida para mim e tal. O cara era um pai, o cara era um pai. Falando isso, mestre, aproveita que a gente já está falando do caso, acho que deve ser essa história das frutas, conta um pouco para a gente, é bom você falar que, mais que você fique emocionado, o pessoal saber quem foi o mestre Carson Grace e também o amor, a gratidão que você tem por ele, que é uma coisa bonita também, a gente muitas vezes vê que alguns pupilos não têm esse carinho pelo mestre e você tem, é um negócio muito bonito. Aproveitando, o grande mestre Marco Ruas está aqui, ele é um grande exemplo disso, que o Pedro Rizzo é uma pessoa que tem um carinho, é um grande porém, o amor você tem pelo Carson, então aproveita e conta essa história para a gente. Então, o que acontece? Eu dormia na Carson Grace, vivia lá na Carson Grace, então, raramente, eu não tinha, na verdade, eu não tinha dinheiro, eu descia com o dinheiro da passagem só, então eu ficava lá, aí o Carson, ele percebia, perguntou, perguntava para mim, e aí, já comeu hoje? Já comeu alguma coisa hoje? Eu não, Carson, não comia não. Aí ele vinha e ele comprava as frutas, vinha e dividia comigo, então ele pegava um melão, cortava o melão no meio, dava metade para mim e metade para ele. Um pote de requeijão, pegava metade do pote e botava no prato, a outra metade ele me dava, entendeu? e banana, come aí, come aí, tem que comer, tem que treinar, vai chegar aqui os caras para treinar, tu vai estar com fome e não vai conseguir treinar e aí dividia a comida comigo, entendeu? Sem pedir, sem nada, entendeu? Então, isso aí, é muito forte isso. Por que ele fazia isso? Por que ele chegava, se preocupava em levar comida para mim? Por que ele se preocupava com isso? É porque tinha um carinho, um amor muito grande, entendeu? Então, isso me emociona, eu fico emocionado, mas é uma emoção boa, boa, entendeu? Com certeza, é bonito para todo mundo que está ouvindo isso, que te vê, eu fiquei emocionado aqui, uma coisa, coisa bonita, que ele tinha todo aquele jeitão que o pessoal fala que ele falava alto, todo o rosto, mas ele tinha um coração gigante. O coração dele era maior do que aquela figura que ele passava, o coração dele era maior, entendeu? Ele não tinha coragem de chegar, se você chegasse lá e por mais que você tivesse feito alguma cagada com ele, depois você chegava, pô, mestre, pô, me desculpa, vem cá, vamos conversar e tal. Ele era incapaz de guardar um rancor com você, ele vai, não, o cara é gente boa, o cara é legal, ele ia te abraçar, ia te acolher e ia te defender frente aos outros, entendeu? Então, pô, o cara é fantástico, fantástico. Bacana, Mércio, falando numa história, acho que essa história aqui já é um pouco mais, não é, é um pouco mais da linha das histórias engraçadas que o Cássio Queironi também, além de ser essa pessoa do coração grande, ele era um cara muito espontâneo, muito engraçado. Conta de uma viagem que você fez com ele, que essa história acho que é muito bacana de você contar, acho que foi pra Goiânia, alguma coisa assim. Olha, essa história, o Cássio ficava puxo comigo quando eu contava, porque eu conto de um jeito que é o jeito mais engraçado, entendeu? Mas aí, eu fui pra Goiânia pra um campeonato, pra um evento que tinha lá, aí eu falei que ia levar o Cássio, o Cássio foi comigo, né? A gente ficou na casa do rapaz lá que era faixa preta, na época ele era faixa marrom, e aí ficamos lá na casa dele, mas aí, no avião, já começou as coisas do Cássio. Eu passei pelo detector de metal, e aí veio o Cássio, passou atrás do detector, e tocou aquele detector, aí o Cássio voltou, não tem nada, eu não tenho nada aqui, aí o cara, não, volta lá, o policial lá, volta aí, passa de novo, ele passou, aí eu tô lá esperando, Cássio, aí ele, pô, não tem nada, não tem nada aqui. Na época, era a Varig, era a Varig, né, que a gente viajou pela Varig, e na época era, os garfoszinhos eram de metal, e tinha o símbolozinho da Varig, era um negócio bonitinho, bonitinho mesmo. O Cássio tinha travados um talher daquele, e tava tocando, aí ele, na terceira vez que ele passou, tem isso aqui, a comissária me deu, aí eu comecei a rir, falei, pô, Cássio, aí o policial, pô, a comissária me deu, cara, a comissária me deu, Cássio, ninguém te dá isso, pô, aí fomos, vambora, vambora, vamos pra casa, chegamos na casa do cara, me botaram pra dormir no mesmo quarto que ele, né, aí eu já sabia que eu ia ter que ouvir música francesa, e o ronco dele, aí, pô, tudo bem, pô, o Cássio me acorda cinco horas da manhã, levanta de cueca, e vai pra cozinha pra ver se comia alguma coisa, só que o que acontece, família de interior, o pessoal acorda cedo, a mãe do garoto já estava acordada, e ela teve aquela visão do Cássio de cueca andando pela casa, aí ele volta pra dentro, pô, a mãe do cara, a mãe do cara já tá acordada, cara, já tá acordada, ele pegou de cueca, aí eu falei, Cássio, como é que tu vai fazer um negócio desse? Como é que tu sai, cara, de cueca, dentro da casa dos outros, cara? Pô, é um porra, como é que eu vou saber que a mulher acorda cedo? Aí eu falei, pô, agora tu sabe, agora tu sabe, aí a mulher pegou o Cássio de cueca, aí depois eu fiquei se caneando o garoto lá, cara, hoje o cara é faixa preta já, mas eu fiquei se caneando aí, pô, o Cássio, me dá uma dessa, me dá uma dessa, sai dentro da tua casa andando de cueca, pô, pra ir na geladeira, assaltar a geladeira, pô, não dá, aí, mas era o Cássio, o Cássio, o Cássio era assim, ele não tinha aquela maldade de, ele não tinha, não tinha o negócio, era dele, era isso, entendeu? Era isso. Bacana demais. Tem muita história, não, tem muita história dele, tem muita história, muita coisa, é que, às vezes, eu não vou lembrando, entendeu? Eu não vou conseguindo lembrar, aí, aí, mas, pô, tem muita coisa, muita coisa dele. É, bacana que, a gente contou uma emotiva e essa é essa engraçada pra quebrar um pouco, um pouco o clima. Falar em Cássio, duas lendas aqui da Cássio, o Marcelo Tetel, mandou, escreveu o Crezinho, um dos maiores exemplos de humildade do jiu-jitsu, fazer o que ele fez ao entrar na academia é pra poucos, e o grande Parrompinha também, mandou um abraço aqui pra você, duas feras históricas aqui da Carson Grace. São, são, pô, são feríssimas, feríssimas, pô, faziam parte ali do treino, entendeu? O Parrompinha é um pouco mais, é mais novo do que eu, então, eu bati um pouco nele, né, bati um pouco, eu bati um pouco no Parrompinha, porque ele era mais novo, mas, logo depois, já começou a ficar envernizado, e aí, aí começou a já engrossar, já começou a ficar ruim o negócio, aí, né, mas, pô, são gente, pô, da melhor qualidade, grandes treinos, grandes treinos. Com certeza, mestre, fazer a mesma pergunta que eu ando fazendo o pessoal da Carson que eu entrevisto, fiz essa pergunta pro mestre Parrompinha também, vou fazer pra você, né, a gente, fazer uma, uma pergunta hipotética aqui, né, o Carson tá em outro plano, a gente sabe disso, mas vamos supor que Deus permitisse que o Carson aparecesse aí na sua frente agora, sabe, bisse a porta aí, ele aparecesse aí, bichão, não sei o que, ele aparecesse aí pra você se você tivesse um minuto pra conversar com ele, depois de um minuto ele ia voltar lá pro, pra onde ele tá, se tivesse um minuto pra conversar com ele, se tivesse alguma coisa que você queria falar com ele, ou muito obrigado, ou só dar um abraço nele, qual que seria a sua reação se ele aparecesse aí na sua frente por um minuto? um minuto? Um minuto? os 30 segundos primeiros eu ia tá chorando pra caramba, Os outros 30 segundos eu só queria abraçar e bater foto do lado dele, entendeu? Só, porque o resto ele já me ensinou tudo, o resto ele já fez tudo por mim, entendeu? Bacana mesmo. Não precisa de falar nada, né? Realmente, dá pra ver o amor nos seus olhos. É. Se eu começo a falar muito, aí eu começo a me emocionar e não posso, eu começo a mais parar, entendeu? Então é melhor dar aquela, tirar o pé do acelerador, entendeu? Porque o cara, o cara, o cara foi, pô, foi o segundo pai pra mim, né? Foi o segundo pai. Mas é, é impressionante, mestre, todo mundo, você, Vinicinho, Parrompinha, tantos outros, até o Pinducão, essa pergunta, faz o pessoal dar uma, engaçada. Só parece que imagina, se ele estiver aparecendo ali, é um negócio muito forte, né? Essa pergunta, por causa de ser, uma pergunta hipotética, parece que a pessoa pensa, pô, imagina o Carso aparecendo aqui, agora na minha frente, e todo mundo fica emocionado, e é um carinho, um amor que vocês tem por ele, que é um negócio, comovente, é bonito, bonito de você ver mesmo. Ele, ele, ele fez por onde, né? O coração dele era tão grande, ele fez por onde, é, criar essa, essa força, né? Essa união, dos alunos. Tanto é que, a Carson Grace começou a quebrar um pouco, quando ele foi embora dos Estados Unidos. Que aí, o pessoal ficou sozinho, começou a ficar aquele negócio, sem o Carson, e tal, e aí começou a ter aquele racha, entendeu? Começou a ter o racha, e o pessoal começou a querer sair, e montar cada um sua equipe, e tudo, entendeu? E o Carson, quando ele, quando ele quis, resgatar a equipe, ele já não tinha mais força pra isso, entendeu? Aí, ele já não tinha mais força, já era um cara mais, mais velho, ele não tava com muito saco pra isso, e tal, ele ficou decepcionado, mas, é, é, foi isso, isso que foi acontecendo, entendeu? É, a vida, a vida foi levando pra ele, pra ele, pra esse caminho. Ele era bom demais, muita gente se aproveitou dele, muita gente, eu tenho histórias aqui, que se, eu, 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 não vou ficar abrindo, porque eu, não me interessa ficar batendo boca com ninguém, mas, tem história aqui, que o nego se aproveitou do Carson, mas, muito, muito, o nego pagava um jantar pro Carson, pra ganhar uma faixa, entendeu? Porque o Carson, o Carson ficava com pena do cara, porque o cara, gastou um dinheiro com ele, e tal, não sei o que, entendeu? Então, quer dizer, é, é, o Carson era muito, mas muito, muito manipulado, manipulado por muitas pessoas, com má intenção, entendeu? E a gente que vivia ali do lado dele, a gente via isso, entendeu? A gente via isso. Mestre, fala agora de uma, de você, como a gente pulou algumas etapas, né? Mas vamos voltar agora, regredir, falar um pouco da sua época de competidor no pano, de quais as lutas nas faixas coloridas mais marcantes? Eu sei que teve uma que, a sua grande, a primeira prova de fogo foi com o Turrenzo, né? Essa luta, acho que foi na roxa. Fala um pouco dessa luta, e de outras que você teve, mas sem ser na faixa preta, nas faixas coloridas ainda, aquelas, as mais marcantes pra você. Então, a luta do Renzo, a minha primeira luta com o Renzo, foi a que me deu status de competidor na Carson Grace. Até então, eu era o campeão na faixa azul, aí, eu desci na quinta-feira, e ia lutar no sábado. Aí, eu desci na quinta, pra dar um treino, aí, eu ia dormir lá na Carson, e ia esperar lá, na sexta, pra fazer a pesagem, que era um dia antes a pesagem, e depois, ia lutar no sábado. Aí, na quinta-feira, eu desci, o Carson chegou pra ele e falou assim, aí, bichão, tem duas notícias pra eu te dar. Aí, duas notícias? É, a primeira, é que tu vai, lutar na faixa roxa. É, aí, pinduca, né, o pinducão, o Cássio Cardoso, tava todo mundo na sala assim, é, legal, faixa roxa, vai, vai lutar na faixa roxa, meu irmão, é isso aí, porrada. Ele é a segunda, que a tua primeira luta é com o Renzo. Porra, né, né, ele, 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 ele massageou, meu saco, depois deu uma bica, né, depois deu uma bica. Porra, aí eu, caraca, é, mas, só que eu, 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 eu não, eu não amarelava, não, vamos embora, vamos embora, vamos lá, vamos lá, fiquei ali, caraca, meu irmão, como é que eu vou me preparar dois dias pra lutar com o Grace, que era o campeão da categoria, tá, numa faixa que é acima da faixa que eu estava, falei, caraca, meu irmão, como é que eu vou fazer isso e tal, não sei o que, conclusão, me concentrei, consegui lutar e ganhei, né, e aí ganhei a moral, né, ganhei a moral na caixa do Grace, porra, ganhou de um Grace, ganhou do, do campeão da categoria, porra, tal, então essa, essa luta foi uma luta marcante pra mim, né, e, assim, depois, depois eu lutei com ele mais uma vez, ganhei também, ganhei de novo, e, e, uma das lutas que foi mais marcante pra mim, foi na faixa preta, tu pediu pra faixa colorida, mas, foi a de faixa preta, foi a de faixa preta, quando, o, o Carson me escalou, pra lutar na categoria de cima, que era peso leve, eu lutava no peso pena, ele mandou eu lutar no peso leve, pra, é, enfrentar o Paulo Caruso, o Paulo Caruso era a pedreira da categoria leve, era do mestre Oswaldo Alves, Oswaldo Alves, do Oswaldo Alves, e, e aí, eu fui, eu falei, não, tá, eu vou lutar, aí, fizemos, eu fiz três lutas, eu acho, fiz três lutas, fui pra final, ele também fez três lutas, fomos pra final, e aí, na final, a gente se enfrentou, né, aí, ele partiu pra cima, conseguiu fazer dois pontos, e aí, eu consegui reverter, no coração, foi no coração, não foi nem técnica, porque, falasse, ah, eu fui mais técnico do que ele, não, foi no coração, eu olhava, eu olhava, eu fechava os olhos, eu olhava o rosto do Carson Grace, decepcionado, se eu não tivesse vencido aquela luta, então, eu lutei, igual um animal, lutei igual um animal, aí, reverti a luta, acho que, tava 2 a 0 pra ele, eu passei, fiz 13 pontos, 13 pontos nele, aí, ganhei a luta, disparado, montei, desmontei, ele cansou também, ele cansou, ele morreu, e eu continuei indo, com o coração, e ganhei, e ali, essa luta, me consagrou, Leandro da Carson Grace, me consagrou, porque, pô, era um cara que, era, a pedra no sapato, de todo mundo da Carson Grace, e quando eu ganhei, daquele jeito dele, ele começou a me respeitar, de um jeito, totalmente diferente, entendeu, porque, é, na Carson Grace, na época, da década de 80, década de 90, você só era respeitado, se você, estivesse lutando, cara, se você fosse só um treino, ah tá, é um treino, é um treino bom, mas não era respeitado não, entendeu, pra ser respeitado, pra ele chamar você, pros treinos secretos, oh, tem um treino, aqui, e tal, tu tinha que ter ganho, alguma coisa, então, aí, nessas lutas, essas duas lutas, me fizeram, ter esse respeito, dentro da Carson Grace, eu já não era mais chamado, nos campeonatos, como, o garoto de Petrópolis, que era assim, ih, tu vai lutar com o de Petrópolis, entendeu, aí depois, cara, tu vai lutar com o Creze, entendeu, tem uma história, que minha irmã conta, ela tava, ela tava num campeonato, que eu ia lutar, e aí, ela, ela, ela parou, ela foi comprar água, na, na, na cantina, e tinha dois caras, dois lutadores, dois faixas pretas, conversando, aí, cara, e aí, cara, tu vai lutar, é, vou, vou, agora, vou lutar, aí o cara foi e falou assim, vai lutar com quem? Aí o cara, vou lutar com o Creze, primeira luta, aí o cara, tá fudido, a minha irmã viu isso, depois do campeonato, veio me contar, falou, Creze, os caras tem um respeito por você, tem um medo de você, fora de sério, quando o cara falou assim, tu vai lutar com o Creze, e ele falou assim, cara, tu tá fudido, puta que merda, ela viu, o grau que eles tinham de respeito de mim, a minha irmã, minha irmã, conta isso, eu não vi isso não, foi ela que me contou, se ela tá mentindo, o problema é dela, mas não, mas ela, mas ela contou, emocionada até, entendeu, pelo respeito que os caras tinham, entendeu, e eu, e eu me fiz, ter esse respeito, que eu partia, eu partia mesmo pra cima, não tinha essa, entendeu, e quando eu, quando eu fiz a minha primeira luta, foi com o Joio de Oliveira, luta de MMA, que na época era valentura, só te cortando um segundo, Mestre, pode, só, só, desculpa, desculpa a indelicadeza, porque eu vou ler os comentários aqui, você falou da luta do Caruso, o Tetel escreveu aqui, perdi a conta dos pontos, Copa Napoleão Veloso, e o Parrumpinha, escreveu aqui, uma parada que talvez muitos não saibam, o Crezinho foi perder pela primeira vez, na faixa preta, ele foi um grupo em todas as faixas, antes da faixa preta, então, aí, os seus dois grandes irmãos daqui, o Tetel, Marcelo Tetel, e o, e o grande Parrumpinha, contando um pouco mais, exatamente o que você está falando, essa frase aí, que a sua irmã escutou, ela escutou essa, mas essa frase, com certeza, estava na boca de todo mundo, lá dentro desse evento, porque você já, já estava se tornando, uma das referências, do jiu-jitsu. Não, é, realmente o, a história, o Parrumpinha também tem a história dele, o Tetel tem a história dele, o pessoal tem a história, tem a história ali para contar, entendeu? É, agora, assim, eu, eu, eu estava ali, na boca, na boca de frente, e como eu era o mais velho, eu era o mais velho da, da equipe ali, e de idade, de idade mesmo, né, eu acho que o mais velho ali, que eu ali, era um animal, mas o animal, não estava na, não estava na frente, ele lutava o campeonato, mas não estava assim, disposto à frente, eu não, eu, eu queria lutar de qualquer maneira, eu nasci para isso, eu nasci para lutar, entendeu? Eu queria lutar de qualquer maneira, eu fui, eu fui forjado pelo meu pai, para lutar, meu pai me provocava para lutar, entendeu? Provocava para brigar na rua, entendeu? Então, eu não tinha medo de ninguém, aí, quando, eu lutei com o Joio, o Joio tinha feito... Mestre, só, só, só te fazer uma pergunta dentro dessa, já aproveita, fala sobre, como é que foi a preparação e tudo, quando que chegou o convite, para você fazer uma luta de vale tudo, já que você, já era um destaque, de nome de competição, o Carson já, já te conhecia, sabendo que você, era um, um cara bom de guarda, bom por cima também, um cara que defendia a bandeira dele, porque ele era uma pessoa de confiança, quando que surgiu o convite, para você fazer uma luta de vale tudo, com essa, contra o grande Joio, que era uma pedreira, o Joio de Oliveira, e, como que foi a sua preparação, para esse evento? Então, a preparação na época, era assim, tá, eu vou começar pela preparação, preparação, a gente, não tinha luta marcada, tinha os treinos, aí, o Carson falava assim, quem está disposto a lutar? Aí, eu quero lutar, eu quero lutar, eu quero lutar, aí, ele convocava todos os alunos, para bater em você, então, você só podia agarrar e levar para o chão, começava por aí, então, eu fazia três, quatro treinos, o cara metendo a mão em mim, dando porrada de tudo quanto é jeito, chute, soco, e eu só tinha que agarrar e levar para o chão, e quando levava para o chão, e dominava, o Carson mandava parar, e começava em cima de novo, então, a gente apanhava para caramba, entendeu? Então, essa era a preparação do Carson, quando o Carson chegava e falava assim, agora eles vão conseguir, vão poder bater também, aí já não aparecia mais ninguém para treinar, aparecer um ou outro que ia lá, aí aqueles 20 lutadores que iam lá para bater na gente, sumia todo mundo, entendeu? Ninguém mais ia, então, tinha muito disso também, né? Mas aí, quando eu recebi o convite, aliás, eu não recebi o convite para lutar, tá? O Joil, ele fez uma matéria no jornal, dizendo que enfrentava qualquer grace do peso dele, aí tinha a foto do Joil, dizendo, enfrenta qualquer grace do meu peso, o desafio está lançado, no jornal, no Globo, não sei, aí o Carson pegou esse recorte e colou, na parede da academia, e começou, tá vendo aí, ó, e tal, o cara está desafiando os grace, ninguém quer lutar, cadê o Rivo, cadê o Royle, ó, tudo no peso do cara, cadê o cara, aí eu, porra, Carson, eu luto, eu luto, eu luto, eu fiquei, eu luto, eu fiquei quase que um ano, olhando aquela foto, dele, e falando, Carson, eu luto com esse cara, eu luto, me bota, ele não quer lutar com você, ele quer lutar com o Grace, porra, Carson, fala que eu sou grace, fala, porra, eu luto, eu luto, e enchendo o saco, acabou que ninguém lutou, e aí ele aceitou lutar comigo, aí o Cassio falou, ele falou que luta com qualquer um aluno aí, da academia, eu falei, pô, eu ensinei mesmo, aí, foi aí que eu fui lutar com ele, o Zemário lutou também nessa noite, foi a estreia do Zemário, Zemário Sperry, foi a estreia dele também, a minha estreia, e a gente lutou, lá no canto do Rio, lá em Niterói, e a gente enfrentou, essas pedreiras aí, né, o Joio foi, foi uma luta duríssima, porque ele aceitou lutar no chão comigo, ele aceitou lutar, entendeu, ele foi pedreira mesmo, e, e o Zemário ganhou do, tem NT Tyson, o cara que ele lutou, o cara era do boxe, e tal, e o Zemário botou pro chão, e dominou no chão, e ganhou fácil no chão, e a minha luta foi mais dura, porque o Joio era do chão também, era do chão, e era duro, entendeu, era duro, era o cara que aceitou, jogar na técnica, e a gente, pô, foi uma luta épica também, entendeu, então, a preparação foi essa, foi isso, foi assim, tá preparado, aí a oportunidade aparece, a oportunidade aparece, tu tem que estar ali, pra aceitar a oportunidade, aí a oportunidade bateu na minha porta, o Joio aceitou lutar comigo, eu fui lá lutar com ele, e aí tem um fato engraçado, nessa luta, engraçado não, é pedreira mesmo, é tipo raiz mesmo, que o que aconteceu, no vestiário, o pessoal me deu uma luva, aquelas luvas antigas, de almofada, feia pra caramba, ah não, não, tem a opção de lutar sem luva, eu falei, não, então tira essa porra, vou lutar sem luva, aí, eu entrei no ring, aí chamaram o Joio, o Joio entrou, aí me chamaram, eu entrei, quando o Joio me viu, sem a luva, que eu, que eu safudi minha mão assim, que fechei, que ele me viu sem a luva, ele começou a gritar pro técnico dele, tira, tira minha luva, tira, tira minha luva, tira minha luva, arrancou, olhou pra mim, eu falei, agora, agora eu pisei na onça, que agora vai ser merda, porque agora é mão fechada mesmo, e foi de mão fechada os dois ali, corrada aria, foi maneiro pra caralho, eu sou amigo dele hoje pra caralho, gosto dele pra cacete, entendeu, mas, mas foi pedreiro, foi pedreiro. E deve ter deixado ele muito mais motivado, porque ele é também old school raiz, na hora que ele viu que era sem luva, ele não acusou. Na hora ele, porra, ele, tira a luva, tira a luva, porra, e sacudiu a mão, já veio pra com tudo, com a mão fechada, mostrando pra mim que tava com a mão limpa também, né, e, e, e eu com a mão limpa, vambora, vambora, e foi soco na cara, foi porradaria, me encheu a cabeça de caroço aqui, que ele me dava a cotovelada, aí eu fiquei com a cabeça toda, pô, passava a mão na cabeça, eu falei, nossa, tudo cheio de caroço, de tanta cotovelada que eu levei, entendeu, sem ter a mão várias vezes na cara dele, também ele ficou com a cara toda, mas, pô, pedreira, dois lutadores, dois lutadores, entendeu. Bacana, eu já tive a honra de entrevistar o Mestre Joril também, pessoa da melhor qualidade, pra quem não sabe, não é pessoal mais dessa geração, uma das pessoas mais valentes da história, do Vale Tudo em todos os tempos, pelo amor de Deus. Você entrar ali, foi uma luta assim, já te deram já um, da pateleira de cima, já estreou com uma pedreira. Eu, eu estreante, e ele já tinha lutado, né, então ele já tava ali, no nível de querer enfrentar um Grace, então, pra eu enfrentar ele, eu dizer, tanto é, que, eu, no vestiário, aí foi Royer, foi o Renzo, foi o Padu Gurgel, foram lá, assim, a comunidade do Jits era bem vida nessa hora, quando tá enfrentando alguém de fora, né, então eles iam lá, aí boa sorte, bichão, tamo junto, boa sorte aí, tamo junto aí, tal, não sei o que, aí, o Royer, ele saiu, tá, quando, quando, que eu tinha, eu tinha uma, uma tretinha com o Royer, né, eu queria lutar com ele, e ele não queria lutar comigo, aí, quando acabou a luta, ele falou assim, cara, ele falou pro Cássio Cardoso, Cássio Cardoso veio falar comigo, falou, pô, o Royer veio e falou assim, cara, não sabia que o Cresio era tão violento desse jeito, por quê? Porque, como eu sou tão gente boa, aquele cara, pô, técnicozinho, acha que, na hora, aí, cara, quando cai o disjuntor, quando cai o disjuntor, malandro, acabou o disjuntor, ferrou, rapaz, ferrou, entendeu? Vai ser porrada, e aí, ele se impressionou, comigo, que ele não acreditava, que eu ia conseguir ganhar do jeito que eu ganhei, entendeu? Porque eu era muito, eu era muito bonzinho, então, eles achavam que eu era muito bom, bonzinho, gente boa, e tal, entendeu? Então, ali, eu mostrei também, que, eu tinha sangue, entendeu? Não era só, eu não era só gente boa, não, eu tinha sangue também. Aí, essa história é essa. Mestre, antes de falar das suas outras duas lutas, você fez contra o Alan Carvalho, também uma dureza, e o Dan Henderson, que depois se transformou num dos maiores da história, né? Você pegou três pedreiras, mas, se eu não me engano, tem uma luta sua que não está no Sherdog, que foi até na sua cidade, até que você tomou um cano, qual é o jogo dessa luta? Índio Rascal Rodrigues. Esse cara, mataram ele. ele era tipo um brigador, brigador de rua, brigador mesmo, e ele era do Muay Thai. Só que ele pesava 90 quilos, né? Pesava 90 quilos, ele era grande, da minha altura, ele pesava 90 quilos, então ele era muito grande. E aí, ele saiu anunciando na cidade que ele ia quebrar minha perna com chute. Eu me preocupei, falei, pô, minha perna não é tão forte assim, não. Se ele der um stute mesmo, é capaz dele quebrar mesmo. E aí, acabou que eu consegui derrubar ele, levar ele pro chão e dominar ele fácil, né? Depois ele veio falar comigo, porque não imaginava que a minha mão era tão pesada como foi, né? Pô, nunca senti uma mão tão pesada assim, porra, tu é menor do que eu, tua mão é muito pesada, e tal. Aí eu fui, pô, brinquei, entendeu? Tirei amigo dele. Depois eu fiquei sabendo que tinham matado ele, eu não sei o que houve, mas que tinham matado ele lá em Minas, eu acho. E essa luta, cara, ela aconteceu, foi assim, alunos meus montaram o evento e me contrataram pra lutar. E eu dei o meu preço. Eles garantiram que iam pagar. Na véspera da luta, eles chegaram pra mim e falaram assim, ó, não tem como pagar isso aí, não. Não vai ter como pagar. Só que o cara já tinha, o índio já tinha feito propaganda no, no, nos jornais da cidade, falando que ia me arrebentar e tal, não sei o que. Cara, se eu não lutasse, ia ficar com dificuldade ruim pra mim. Eu falei, cara, não, não tem como pagar, não. O que a gente pode fazer é pagar pela bilheteria. Então, é, x por cento da bilheteria é, 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 é seu e x é do evento. Tudo bem. Beleza. Aí eu lutei. Acabou o evento. Aí os caras, ó, bilheteria deu, é, o evento deu prejuízo. Mas não se preocupa não que eu não vou te cobrar o teu prejuízo, não. Peraí. Eu não tô lutando pelo, pelo, pelo lucro do evento. Eu tô lutando pela bilheteria. Se deu 50 pessoas, 20 é minha, 30 é, 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 é do evento. Tá bom. Não, foi isso que você assinou no contrato. Você assinou no contrato porque você é sócio do evento. Aí eu me ferrei, né? Me ferrei. Ferrei. Perdi tudo e, me ferrei. Me ferrei. A, a sorte, a sorte que eu ganhei a luta. Porque se eu tivesse perdido a luta, eu, aí, aí, meu irmão, ia, ia ser uma merda. ia ser uma merda. Entendeu? Mas, tudo bem. Aí, foi aí. Outra coisa que tinha muito, né? Que, pessoal, quando a gente lembra da sua época, ou de escuro, sem luva, aquele negócio, além de ser tudo raiz, a preparação era diferente. Você vê a sua preparação? Como é que é? O Carson mandava lá todo mundo tentar te pegar. Uma coisa raiva, uma coisa que se você contar para os outros hoje, o pessoal não vai nem acreditar. E, além disso, alguns eventos, né? Davam um cano também. Então, ou seja, imagina você ter preparação. A sua preparação já era dureza. Era um negócio raiz, que você apanhava, saía, você voltava para casa mais machucado do que uma luta. E no dia da luta, que é o dia de ganhar o capilé, você não recebe a luta. Não recebe nada. Não está sacanagem. Naquela época, eu levei vários, vários falamos. A luta do Alain, que você citou aí, eu lutei, porque eu estava, eu tinha perdido, eu tinha perdido tudo nessa luta de Petrópolis, tá? Aí, eu cheguei e pedi para os donos do evento, né? Que estavam fazendo o evento, falei, pô, arruma uma luta para mim. Uma luta. Eu estou, eu estou, eu estou em queda de treinamento, porque eu treinei para caramba para lutar em Petrópolis. Então, arruma uma luta mais fácil, só para eu fazer um dinheiro. Eu estou precisando de dinheiro. Aí, não, vamos arrumar, vamos arrumar, vamos arrumar. Aí arrumaram com um cara que era da Academia do Alain, que era mais ou menos o meu peso. O cara pesava 76, 70 e poucos quilos. Eu estava pesando quase isso também. Ah, beleza, beleza. Estou, estou, estou em déficit de treinamento, mas eu aguento lutar com esse cara. Aí, na véspera da luta, me vem os caras e fala que o cara não vai mais lutar e que entrou outro no lugar, que era o Alain. com o Alain com 93 quilos. Aí, eu falei, porra, cara, não, não dá, cara. Eu não tenho como lutar com um garoto de 18 anos. Eu estou com 35. Lutar com um garoto de 18 anos, porra, está na flor da idade, forte para caramba. Entendeu? Eu não tenho como. Porra, aí, porra, você vai quebrar o evento, porque tem que ver, tem que ver. eu aumento a tua bolsa, aí, iam me pagar 3 mil reais. Tá? Aumentaram para 5. Você recebeu os 5? Nem eu. Entendeu? E eu lutei. Tive que travar na porrada, eu todo fudido, todo ferrado, travando uma porrada com um cara bem mais pesado do que eu, e não ganhei a porra da grana. Aí, vieram me oferecer a capa da revista. Não, aí você fica na capa da revista, eles tinham uma revista na época, eu não lembro qual era a revista, ou lutador, eu acho. Aí, você entra na capa, eu quero, eu quero ser capa de revista, cara, eu preciso de dinheiro. mas porque a gente não tem, que deu prejuízo, que deu prejuízo, mais uma vez eu me ferrei, né? Aí, fiquei sem dinheiro também. Entendeu? Aí, quer dizer, é complicado, complicado, naquela época era complicado pra caramba, porque, logo entrava, e, e, a luta acontecia, e, e, porra, teve uma luta no Maracanãzinho, o mestre aí, eu não vou falar o nome dele, mas um mestre, da família, não é da família Grace, mas é, é, junto lá, com eles lá, eu garanto, eu te garanto, também, cinco mil reais. Eu fui lá, fiz a luta no Maracanãzinho, ganhei do cara, dali a pouco, começam a apagar as luzes, todo mundo corre, foge, deram um calote em todos os lutadores, os lutadores gringos, os lutadores brasileiros, tudo levou calote. Porra, eu falei, cara, aí meu pai, porra, meu irmão, e perdendo, perdendo no, no dinheiro, porra, que porra é essa, rapaz? Né? Aí, eu falei, porra, tá foda, o negócio é difícil, difícil, eu levei três, três calotes, entendeu? Seguido, entendeu? Então, porra, fica complicado, aí tu começa, como tu é lutador, e precisa ganhar dinheiro, tu começa a se atirar em tudo quanto lugar. Teve um evento, que eu ia lutar, o Zé Mário e o Murilo Bustamante não deixaram eu lutar. O cara chegou de última hora e falou assim, Cresce, tem uma vaga nesse evento aí, tu quer lutar? Tu vai lutar com fulano de tal. Do negão grande pra caramba, forte pra caramba, trocador. Eu falei, não, eu luto, 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 quanto é que tu vai me pagar? Não, te pago dois mil reais. Porra, eu luto, eu luto, eu luto. Aí o Zé Mário e o Murilo Bustamante chegaram e falaram assim, tu não vai lutar, tu não vai lutar. Daqui a pouco, tô te dando marmita pra você lutar, tô te pagando marmita. Tu não luta por qualquer porra, porra não, cara, e não deixaram eu lutar. Entendeu? Porque senão eu ia lutar. Eu tava desesperado atrás de mim, entendeu? Tava desesperado. Então, é nessa hora que o lutador começa a cometer erro, entendeu? Porque você tá tão desesperado, que você se atira, se atira. Entendeu? E aí, e aí foi assim, foi isso. Foi as minhas lutas no MMA, foi entre derrota e não receber, vitória e não receber. Quer dizer, eu fui ficando ferrado. até perder a visão. Aí, quando eu perdi a visão, foi logo depois da luta do Dan Anderson, eu treinando pra revanche, que o Dan Anderson aceitou revanche comigo, ele viu que foi errado a luta, ele chegou pra mim e falou, achei errado também, o juiz tem parado. só contextualizando que além de tudo isso que você passou, contextualizando essa época, os calotes que você tomou, lutando com pessoas mais pesadas que você, você ainda teve a luta com o Dan Anderson, que depois se tornou um dos maiores lutadores do estado. E se eu não me engano, ele lutou com mais de 20 brasileiros e você foi o primeiro a lutar com ele. Conte pra gente como é que foi essa luta e também o Dan Anderson, além de ser um crack, era um lutador mais pesado que você. Mas eu lembro que nessa luta, apesar dele ser uma lenda do wrestling, você colocou ele pra baixo, né? E você lutando, você era complexo também. Fala um pouco da luta. Então, o que aconteceu com a luta com o Dan Anderson? Então, o que aconteceu com a luta com o Dan Anderson? Ele não pesou. Ele não pesou. Eu não tinha histórico nenhum dele. Eu não sabia quem ele era. Ele não pesou. Eu cheguei lá e pesei 78 quilos. Eu tava pesado. E ele não pesou. Mas tudo bem. Quando eu entrei pra lutar com ele, entendeu? Quando eu entrei pra lutar com ele, ele... Eu não sabia que ele era grande lutador de wrestling. Eu não sabia. Pra mim, eu fui pra trocação, fui pra botar pra baixo. Só que eu não tinha... Eu não tinha experiência em treinar. Eu não tinha experiência em treinar em octágono. Então, a grade, pra mim, era uma coisa estranha. Eu lutava só em ringue. A minha experiência é lutar em ringue. Então, quando ele veio com a botinha, aquela botinha de wrestling, que eu caí por baixo, que ele começou a me empurrar pra grade, eu vivia em dificuldade. Eu consegui sair a primeira vez, botar ele pra baixo, quase pegar as costas dele, conseguir derrubar ele e tal. Mas quando ele botou na segunda vez, eu fiquei em dificuldade. E o juiz era o cara que não gostava dos rejeitos. Aquele Paulo Zorero. Ele não gostava porque o Marcelo Bering vivia desafiando ele pra uma luta de valetudo. O Marcelo Bering enchia o sapo dele lá em São Paulo. Ele não gostava. Não gostava do juiz. Então, a primeira oportunidade que ele teve, ele parou a luta. Ele parou a luta. Entendeu? Ele parou a luta, botou em pé. O Carson, calma! Vai começar em pé de novo. Aí ele, não, não, não. Deu a vitória pro brigo. Deu a vitória pro Dan Anderson. O Dan Anderson também achou errado. Veio falar comigo no vestiário que achou errado e que aceitaria uma revanche comigo. Eu treinando pra revanche um mês depois dessa luta treinando pra revanche com um aluno meu eu montado e fazendo um treinamento de batida ele botou a mão no meu queixo e começou a empurrar a minha cabeça. Eu fiz a cabeça que esforça pra baixo a mão dele escorregou e entrou dentro do meu olho. Aí entrou uma parte do dedo dentro do olho e estourou a retina. Aí ali aí ali encerrou a minha carreira. Encerrou a minha carreira. E foi fiquei deprimido fiquei mal deprimido fiquei bem mal mesmo mas a gente supera. A gente supera. O Carson, e a recuperação dura quanto tempo, Mestre? Do olho? É. Não, eu fiz quatro cirurgias em cinco anos. Quatro cirurgias em cinco anos. Aí dava uma melhorada piorava de novo. Dava uma melhorada piorava de novo. Até chegar o médico o top o melhor médico aí um dos melhores em matéria de retina. O cara o cara é mestre dos outros dos outros médicos aí. Oswaldo Ouro Brasil ele 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 fez a cirurgia falou o olho está pronto para uma evolução da medicina. Agora enxergar hoje tu não vai enxergar mais não. Tá todo tá todo ferrado tu não vai enxergar não. E aí até hoje tu vê que eu não enxergo esse olho aqui eu fico sempre que ele meio caído que eu não enxergo dele. né e os eventos de luta me me vetam né o exame médico o cara vai lá e não com o olho só tu não pode lutar. Então é um evento grande de luta eu não posso não posso entrar. Entendeu? Porque se acontecer alguma coisa com outro olho atleta ficou cego no evento tal queima o evento. Entendeu? E aí é complicado é ruim. Faz aí você ver essa sua história sua história de vida desde ali do do Morano lá na Academia do Carson o lance dele dividir as frutas que você a gratidão que você tem as lutas que você lutou que tomou calote lutou com caras mais pesados que você o problema da visão que teve foi uma coisa um acidente sem querer com um aluno e no final você continua sendo um mestre de jiu-jitsu faixa coral dá suas aulas seus seminários você é um vencedor sabe disso que você é um vencedor eu uso essa toda essa essa experiência eu uso como como exemplo para os meus alunos então eu tenho meus atletas aqui eu falo cara ó aconteceu isso isso e isso é assim assim assado tem que fazer assim entendeu? Hoje eu sou o Carson Grace da década de 80 a década de 90 eu raramente boto o kimono aliás eu boto o kimono todo dia mas raramente eu estou treinando eu escolho com quem eu vou treinar eu não treino com qualquer um eu escolho e sou mais incentivador de treino mostro posição quando eu estou lá na Europa que eu vou dar os seminários lá eu mostro a posição entendeu? mostro aquela posição de pegada de fazer isso de fazer aquilo mas não treino mais com ninguém entendeu? treino só com um ou com outro aluno meu lá porque eu não posso ficar me expondo acaba eu tendo fazer força demais acaba eu me machucando ou de repente dando um problema na minha visão entendeu? então aí eu passo isso para os meus alunos eu passo isso para eles eu passo para os meus atletas aí é né Messa a gente já está indo para o encerramento fala um pouco para a gente dos seus horários academia que você dá aula atualmente o horário enfim quais são os seus horários enfim também algum pessoal queira contratar algum seminário para você passar todo esse conhecimento qual que é o o e-mail de contato ou mesmo o endereço do seu Instagram enfim deixar para o pessoal cara assim eu acabei de trocar o telefone então o meu cunhado mudou a senha de tudo então eu não vou saber o nome do Instagram mas se procurar no Instagram lá vai me achar na hora entendeu? ou no YouTube que aí é no YouTube seu Instagram é arroba Crésio de Souza isso aí está vendo sabe mais do que eu e o no 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 YouTube é Crésio de Souza também o Atalá Crésio de Souza vai ver lá minha página entra lá entra em contato comigo que a gente a gente vê lá né eu não estou dando aula mais grupo eu só dou aula o personal ou 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 palestras ou seminários tá então eu não dou mais aula em grupo quem dá aula em grupo agora é minha irmã meu cunhado e os meus faixas pretas que eu tenho que eu tenho aqui por Petrópolis lá na Inglaterra também eles é que dão aula eu não dou aula entendeu? eu dou só seminário e e aula personal entendeu? aí se quiser alguém quiser pra seminário alguma coisa é entrar numa das minhas redes lá entra em contato comigo e a gente entra em contato eu não cobro caro eu não sou um cara que fica tirando querendo ganhar dinheiro em cima disso eu gosto mais é de ensinar e contar a minha história entendeu? pra mim é mais importante eu ensinar e contar a minha história é lógico eu não vou não vou dar aula de graça né? não vou dar aula de graça mas não é nada absurdo não é aquele negócio o cara igual tem gente aí que que fobra aí uma fortuna pra ensinar às vezes ensinar uma hora uma hora e meia de aula que não vai valer a pena pra porra nenhuma né? então eu garanto o que eu vou ensinar e é isso é isso aí entendeu? é ver aí a rede social entra lá no meu no meu canal lá do do youtube eu tô mostrando posição toda hora toda hora toda semana eu posto uma posição entendeu? e se a galera tiver interesse tiver interesse em saber mais dessas posições é só entrar em contato e tamo junto bacana vou falar com o pessoal que vou deixar essa live salva aqui no IGTV do arroba MMA Debate e vou deixar salva também daqui a alguns dias no canal do youtube MMA Debate se inscrevam lá é um canal muito bacana ali que a gente tem mais de quase 250 entrevistas com os maiores nomes da história das artes marciais e agradecer o grande Rinaldo Santos que passou o seu contato fez essa ponte e ele falou você tem que entrevistar o Cres além da parte marcial do casca grossa que você é da pessoa que você é poxa esse cara é maravilhoso e todo mundo que eu fui conversando o cara da Carson o pessoal das antigos eu vou entrevistar o Cres mas cara é gente boa demais pensa num cara bacana então tudo isso além do do artista marcial que você foi que você é hoje um mestre faixa oral dando aulas enfim mas você colocou ali todo o seu talento toda a sua garra todo o seu amor ao seu mestre que a gente viu hoje em momentos da live que você ficou emocionado que a gente vê tudo isso faz você ser um mestre a gratidão que você tem a pessoas que te ajudaram o fato de você ter superado tantas crises lutar tomar o cano lutar com pessoas mais pesadas que você o problema que você teve na visão então assim você é de fato um guerreiro então tem muita gente pode ter tido até mais sucesso que você mas ter a sua história é pra poucos mestre então hoje foi uma hora e pouco de aprendizado que eu tive aqui com você uma parte humana que eu vou guardar pra sempre espero que você tenha gostado da live e deixe seu recado final aí mestre boa não a hora que a gente a hora que quiser fazer outra a gente faz entendeu estou disponível aí aquilo que eu falei o que eu quero é passar um legado o que eu quero é passar uma história entendeu é o que eu me importo é isso é passar a minha história passar a história do Carson passar a história do meu pai entendeu da minha família entendeu então isso é o mais importante pra mim entendeu é uma vida é uma vida dedicada ao jiu-jitsu partindo do meu pai começando começando comigo indo agora pra minha irmã pro meu cunhado que é casado com ela e pro meu irmão quer dizer a família inteira lutando jiu-jitsu entendeu então a gente a gente tem muita história pra contar toma aí toma aí eu agradeço pra caramba mesmo agradeço pra caramba foi muito bom foi muito bom mesmo beleza fica com Deus mestre foi uma honra ter conversado com você e vamos fazer outra sim vamos sim vamos sim tu tem meu contato a gente se conversa aí beleza meu querido tamo junto abraço gente abraço pessoal que ficou assistindo até agora fiquem com Deus todo mundo valeu valeu o que foi be invincible aца alça poss DA para as alça com as pharmaceuticals e do werden testo o